Te contas, não já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Mudar no tal é mesmo amor Ser feliz sozinho O resto é mal Que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Na tal é mesmo amor Ser feliz sozinho Na primeira vez ela te dar Pra te tocar e me lembrar Agora eu sei Pra nós que tem que rolar E das estrelas que esquecemos de contar O amor e o teu chão surpreender O amor e o teu amor O amor e o teu chão surpreender Te contas, não já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Mudar no tal é mesmo amor O amor e o teu chão surpreender 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 Japão e o teu chão surpreender O amor e o teu chão surpreender O amor e o teu chão surpreender Ou pelo chão surpreender Mathe a finalita